Estreia hoje, no Teatro Itália Bandeirantes, o espetáculo Solo Ideal, Dois Pontos Arenoso. O espaço fica na Avenida Ipiranga, número 344, na região central da capital paulista. E quem traz mais informações pra gente é a queridíssima colega Thaís Dias, que tá sempre no Expresso, né, usando aqui o sotaque da Thaís Dias, a partir das duas da tarde, aqui na Band News FM. Thaís acompanhou já a pré-estreia, conversou com parte do elenco. Você falou do sotaque, você tá acompanhando o sotaque daquela youtuber na novela das oito da Globo? Não, ainda não. Ah, que coisa mais engraçada, colocaram uma paulistanassa, como é que é o nome dela? Ah, meu Deus. Enfim, pra fazer uma carioca. E aí, obviamente, não tá legal. Não tá, pô, podia ter inventado no roteiro lá que ela foi fazer um curso em Campinas, estudar aqui na Unicamp, voltou pra aí, tudo bem. Mas não, ah, faz um sotaque carioca aí. Estão dizendo que a vingança, pelas décadas de sotaques nordestinos forjados, já a Globo foi empurrando pros telespectadores. É uma justificativa, né? A Thaís entrou aqui e falou, eu tenho dificuldade de falar teatro, porque Rio é teatro. É isso. Já de picô, né? Já de picô, valeu, rapaziada. E você foi à pré-estreia, como é que é, Thaís? Bom dia. Oi, Carla, Megali, é sempre bom participar aqui com vocês, né? E eu tive a oportunidade, a gente tá fazendo um projeto pra divulgar mesmo o teatro em São Paulo. Pra trazer, principalmente, o público de volta, né? Porque a gente sabe que essa retomada foi muito difícil. E ainda não tem ali aquele público esperado. Nem as grandes peças, nem aquelas peças menores. E a expectativa, exatamente, dessa proposta aqui do Grupo Bandeirantes é aproximar o teatro do público, mais uma vez. Teatro Itália Bandeirantes, como você bem disse, tem estreia hoje. Solo Ideal Arenoso é essa peça que trata com humor a morte. Parece que não dá pra juntar as duas coisas, Carla e Megali, mas dá pra juntar. E quem tem essa proposta é o Pedro Casale. Como é que surgiu essa ideia? Eu conversei com ele, que é humorista, que é músico, diretor, e ele falou, olha, gente, eu perdi o meu pai. E a primeira vez que me perguntaram sobre esse momento, que era muito difícil, eu não consegui dizer que eu perdi, que ele morreu. Eu falei que foi ali uma coisa que aconteceu, que eu não consegui falar a palavra morte. E a partir daí eu vi que a morte não precisava ser tão pesada, que eu poderia lidar com isso. Aí ele brinca, inclusive, com a nacionalidade do pai, porque ele fala, olha, meu pai era argentino, já cabe piada aí, né? Então, a partir dessa nacionalidade do meu pai, eu resolvi tratar dessa questão da morte. Por isso que ele fala do solo arenoso, nessa questão de tratar a morte com humor, com música também. A gente separou um trechinho da minha conversa com ele, vamos ouvir. Foi uma coisa que eu me perguntei, porque eu tive uma perda do meu pai, que era meu companheiro, meu amigo, meu brother da vida. E aí eu tinha duas escolhas, ou eu chorava, ou eu fazia piada com isso. Meu pai me deixou muitos ensinamentos. Eu lembro o dia que a gente foi visitar a minha tia, ela tinha acabado de operar do coração. Naquela cena triste, eu quase chorando, ele virou pra mim e falou, Pedrito, Pedrito, entra lá que sua tia tá te esperando de peito aberto. E aí, a ideia é essa. Tem muita música também, né? Ele faz ali um monólogo, mas que ele usa música, usa poesia. E a mãe, diante disso tudo, ele falou, meu Deus, mas como é que vai ser pra minha mãe, que foi casada com ele a vida toda? Vê que eu tô fazendo piada, né? Com a morte, com essa questão da perda do meu pai. E ela, ó, assinou embaixo e falou que faz parte do espetáculo também. A gente separou também esse trecho. Gente, a minha mãe, ela é uma peça principal, porque ela não só me incentiva, como ela me dá pérolas. Eu lembro que fazia, ok, uns dois meses, mais ou menos, que meu pai tinha falecido, e minha mãe virou pra mim e falou, Filho, eu fico muito preocupada. O que você vai fazer quando uma mãe morrer? Eu falei, piada, né mãe? Esse aqui é o violão do meu pai. Ele é sem corda, ele é wireless. Eu acho que a arte é o melhor local pra gente educar as pessoas. Eu acredito muito nisso. Que teatro é pra todo mundo. Eu espero todos vocês venham. Pois é, a Thaís, ela é muito ligada à cultura, né, Thaís? É uma veia forte que você tem, que você gosta. No Band News, no meio do dia do Band News TV, sempre ela traz alguma sugestão pra gente ter como uma assinatura. Então, você tá tocando esse projeto tão legal, né, que vai incentivar a arte. E também teve conversas com outros atores. Você tava comentando fora do ar com a gente, né? É isso, a gente tem essa proposta, o grupo agora também apoiando, né, um teatro que é muito bacana. A gente sempre falou de um teatro mais afastado do público, né, porque era muito caro ir pro teatro. São poucos aqueles que oferecem uma oportunidade de um preço mais popular, pra que a população possa, de fato, acompanhar esse tipo de peça. E aí eu tô acompanhando de perto, eu adoro o tema, né? E já reforço sempre que eu posso, tô ali participando. Eu conversei não só com o Pedro, do Solo Ideal Arenoso, que, aliás, estreia hoje, toda terça-feira, até o dia 8 de novembro, 8 da noite, com ingressos que variam de 30 a 60 reais, no teatro que eu reforço aqui, fica na Avenida Ipiranga 344. Mas eu conversei com o Rodrigo Simas, que é do Prazer Hamlet, aliás, deu o que falar essa peça, né? Porque não só trata de questões muito atuais, de medo, de intolerância, de dúvidas, mas tem a questão da nudez no palco, que muitos falam, ah, é justificada, não é justificada. E aí ele conversou comigo sobre isso, a gente vai trazer esse material aqui, já faço esse convite pra eu voltar, tá? Pra vocês me convidarem de novo, pra eu falar sobre essa. E tem também o Bruno Mota, que fala de um milhão de dias em uma hora. Isso é muito bom. É muito bom. É muito bom. Essa peça, se não me engano, tem o roteiro do Jerry Seinfeld, não é isso? É, Jerry Seinfeld, exatamente. Ele trouxe lá dos Estados Unidos. E o texto do Adnê, do Marcelo Adnê. A adaptação pro Brasil foi feita pelo Adnê, é brilhante. É muito legal. E o Bruno Mota é ótimo. E a gente foi conversar com ele também, invadiu o camarim, foi muito legal. E aí a gente pode voltar aqui, ao longo dos próximos dias, pra já contar um pouquinho dessa peça também. Ô Thaís, é possível fazer piada com tudo, desde que com inteligência. Se você for fazer piada com um tema espinhoso e não o fizer com inteligência, vai sair um horror. Vai ser cancelado. Agora, sabendo fazer, você consegue brincar com tudo. Tudo. Com a morte. Com o que você quiser. Por exemplo, um dos filmes mais engraçados que existem é A Vida de Brian, do Monty Python. Se você não viu, corra no Netflix, se não me engano, tá lá, ou no Amazon, não precisa aí. E a cena mais antológica, mais conhecida da vida de Brian, é de Jesus crucificado, cantando uma música otimista, né? Veja o lado bom das coisas, com os dois ladrões, fazendo um coro. Pô, quer coisa mais delicada que isso? Você fazer piada com a crucificação de Cristo, cantando uma música junto com os dois ladrões. Mas aquilo não soa nada ofensivo, porque é feito com uma inteligência gigantesca. Como não é nada ofensiva a eulogia de um dos Pythons, o John Cleese, no funeral da morte de um dos companheiros dele, o Graham Chapman. O Chapman morreu, se não me engano, de AIDS. Não, de câncer. Morreu de câncer. Morreu muito jovem e o John Cleese foi fazer um discurso no funeral dele. E ele transformou aquele discurso numa espécie de stand-up sobre a vida e a morte. Mas com uma delicadeza, uma beleza, fazendo as pessoas rirem e cantarem naquele momento tão difícil. Então, sabendo fazer, você consegue brincar com tudo. É isso. E às vezes o tema é muito espinhoso, né? Cada um tem uma forma de lidar com determinadas situações. E eu falei recentemente sobre isso no programa Seus Filhos, aqui na Band News FM. Vamos falar de morte, né? Tantas crianças perderam alguém muito, muito próximo durante esse período da pandemia. Mas aí eu falo de morte com criança. Como é que é essa questão? Leva ou não velório? Não levo? E isso precisa ser dito. Precisa ser conversado. A morte ainda é um tabu muito grande. As pessoas têm muita dificuldade porque têm muita dificuldade de entender o que sentem, né? Quando perdem alguém. Então, quando você traz para o humor, eu acho que as pessoas se abrem mais, né? Para poder falar desse tema que é realmente dolorido, é espinhoso, é difícil. Mas com humor, eu garanto. E é muito bacana. O Pedro manda um beijo para ele, que recebeu a gente com muito carinho. Ficou super feliz de participar aqui da Band News FM. Daqui a pouquinho, inclusive, tem um videozinho dele que ele mandou para os ouvintes. Legal. Eu queria abordar um outro tema espinhoso. Bem rapidinho. Que é o seguinte. Eu amo essa região da cidade. Fica na Ipiranga 344, ali do lado da Praça da República. Para quem for até o Teatro Itália, desce na Estação República, está pertinho. Um quarteirão, você andou, já está lá. Mas é uma região que está bem degradada, né? Eu adorava passear por ali, bater perna na Praça da República, sair lá no Largo do Arocho, que é perto, relativamente perto. Come alguma coisa nos restaurantes dali. Tem restaurantes ótimos. Livrarias também. Livrarias, exatamente. E aí chega na região da Praça... Gato que ri! Gato que ri! Caramba, o Gato que ri é restaurante raiz, hein? É maravilhoso. Daqueles que o garçom serve o arroz com duas colheres. É esse mesmo. Ele consegue cortar a carne com colher, que eles fazem isso. É um programa sensacional, né? Que dá para fazer no centro da cidade. Fora que ali tem a Avenida São Luís do lado, que os prédios são lindos, né? Remetem a uma São Paulo antiga e muito bonita, em que o centro estava no auge da saudade. Mas, de fato, essa área está degradada, né, Thaís? Ah, merece muito cuidado, Carla. Eu conheço muito pouco ainda, né? Porque eu me mudei durante o período da pandemia, mas fiz alguns passeios, principalmente de carro, para conhecer a cidade, para conhecer o estado. E uma região ali que eu adoro, aliás, fica a dica, tem uma das melhores feijoadas que eu já comi na vida, né? A padaria Amarajá, fica ali perto. Opa, não conheço. Vale a pena. Vou te dar a dica. Te levo. Vai ficar combinado aqui. Você é uma dica de São Paulo de uma carioca, cara? É. Vou aceitar. É na Martins Fontes. Tá aí, ó. Então, a gente vai, tem livrarias muito bacanas, mas eu senti isso, Carla, que falta um pouco de cuidado, sabe? Muito degradada, não só essa parte arquitetônica que você bem mencionou, né? Com muitas pichações, suja mesmo, né? Você passa pelas calçadas mais sujas e tal. A questão dos moradores em situação de rua, também muito evidente ali naquela área. Aliás, o trajeto ali para chegar também ficava muito evidenciado. Mas, ó, o teatro tá bacana. Tá muito legal. Vale a pena conferir. É um passeio tanto. Faz tempo que eu não passeio pelo centro do Rio de Janeiro, mas, pelo que eu me lembro, o centro do Rio é mais organizado e mais limpo, ainda que não seja nenhuma coisa, nenhuma outra, nem outra, mas mais do que o de São Paulo. É que depende da área, né? Da região. É isso. Porque essa área... Tô falando ali da... Oh, meu Deus. Da Cinelândia, da Candelária. É, a Cinelândia é um pouco mais do que a Candelária, eu acho, né? Aquele pedaço mais da Candelária ali, da região, perto do CCBB. A Central do Brasil já é mais sujeira, assim, mas... Exatamente. Porque, assim, por exemplo, a região da República, ela é diferente, bem diferente da região da Sé, né? São coisas... Ah, sim. É, assim, pelo que eu... Faz tempo que eu não passo por lá também, mas os nossos ouvintes mandam imagens direto e a coisa tá bem, bem complicada. E aí você fala da beleza, né? Também. É uma beleza enorme ali na região da Sé, mas que tá completamente abandonada. É que, assim, aí a retomada disso, desses espaços, depende também da nossa resistência, né? Da nossa retomada nas áreas. É claro que a gente tem que exigir segurança, segurança pública, mas a gente tem que enfrentar e tomar de volta um espaço que é nosso, né? Que é da cidade. E não só a questão da segurança pública, eu acho que aí é da conservação, da ordem pública como um todo, né? Que envolve tudo, a conservação dessas áreas. Mas e o Porto Maravilha? Como é que tá? Tá maravilha ou não? Olha, já esteve mais maravilha, né? Durante o período da Olimpíada. Na Copa, na Olimpíada tava. É. Mas aí, de um tempo pra cá, tá retomado, tá sendo retomado. Ficou um período aí muito abandonado, principalmente durante a pandemia, mas agora tá com essa retomada, pelo menos uma tentativa de retomada, voltaram ali alguns eventos muito importantes que aconteciam, né? Algumas rodas de samba muito bacanas, então tem essa tentativa de retomada. Já se fala mais uma vez, Megali, você vai lembrar bem, porque a gente conversou bastante sobre isso, a época da preparação do Rio pra esses grandes eventos, sobre a expectativa de criar moradias nessa área central do Rio de Janeiro, projetos que foram sendo deixados ali de lado, você falou da Rio Branco com moradia, pra quem não conhece o Rio, é uma avenida importante, né? Perto da Cinelândia. Também ali próximo exatamente aos armazéns em que ficavam ali o porto, a área mesmo do porto, a roda gigante do Rio de Janeiro, mas até agora nenhum ganhou de fato um peso concreto pra sair do papel. Já o prefeito Eduardo Paes falou que voltaria com essa iniciativa, que de fato habitar ali seria fundamental pra que todos esses projetos saíssem do papel, mas até agora, nada. Você sabe que a gente tá prendendo uma roda gigante também, né? É. É, lá na Zona Oeste, vai nascer. Ah, é isso, sim, sim, verdade. É maior que o de vocês. Ah, então tá, né? Tá combinado o nosso passeio pelo centro. Olha só, eu sou de lá e moro aqui, então eu tenho as duas possibilidades. É verdade, Thaís, você é de casa. Thaís, obrigado. Tá combinado o nosso passeio pelo centro, pra conhecer, então, Amarajá, a feijoada da padaria Amarajá, e pra gente andar, né? Largo do lado. Oxe, é, então. Vambora? Vambora. Fechou. Vamos dar aquela mensagem. Beijo, Thaís. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais tarde, 2 da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.